Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Por que chorei, por que chorei Vai implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, nem te lhe esquecer Eu sorri feliz, mas serei feliz E você vai ver, você vai ver Você não pensou No mal que me fez Mas espero um dia Chegue a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Mas eu juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Mas espero um dia Chegue a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei